Olá, amiga! Olá, amigo! Seja muito bem-vindo ao On The Road. Eu já fiz um teste do novo Renault Captur 2022 com o motor 1.3 turbo durante o lançamento do carro. Chegou a hora de fazer o teste dia-a-dia. Porta-malas, estaciona bem, como funciona esse fantástico sistema de som da Bose, entre outros aspectos do carro que você ainda não viu. Então, vem comigo! No primeiro vídeo o preço só foi divulgado depois da gravação, então eu coloquei em card, nem analisei, mas agora eu posso falar um pouco dele. Ficou caro o Captur. Ele sempre teve um lance muito forte de custo-benefício e agora não mais. Começa em R$ 124.490 e vai a R$ 138.490 nesta versão aqui, topo de linha Iconic. Se a gente for considerar que o Creta já está na barreira dos R$ 150 mil na versão topo de linha esse cara pode parecer até interessante. Por outro lado, o Captur nem sonha com os sistemas de assistência que o Creta de topo oferece. O grande lance da linha 2022, que mudou pouco visualmente, é o motor 1.3 turbo da Mercedes. Ou seria a Mercedes que estaria usando o motor da Renault. O câmbio não é o mesmo, mas disso eu vou falar mais durante a avaliação. Ponto positivo, ele é um dos carros mais espaçosos do segmento, porta-malas fantástico. E tudo isso você vai acompanhar comigo a partir de agora. Antes disso, deixe o seu joinha no vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Essa aqui é a chave do Creta. Tem muita gente que reclama, ela é mesmo um pouco esquisita, né? Mas olha, para colocar no bolso, fica bonitinho aqui, não fica marcando tanto quanto as outras chaves, as chaves convencionais. Porque com ela geralmente a gente usa um chaveirinho, né? Enfim. Mas ela é maior que as convencionais. E mantendo ela no bolso ou na bolsa, uma coisa que é bem prático no dia a dia, o carro tá fechado. Aí eu vou me aproximando aqui. Escutou um barulho? Ele abriu, o retrovisor já deixou de ficar retrátil. Então eu posso esquecer a chave na bolsa, não lembrar mais dela, liga o carro, abro, fecho. Isso aqui, gente, é pura praticidade. Eu já mostrei em detalhes o que mudou aqui na dianteira do Creta no primeiro vídeo. É difícil perceber. A grade tem um novo acabamento. Esse farol aqui auxiliar tem um formato de C que ajuda bastante nas curvas. E os faróis nessa versão passam a ser full LEDs. LED Perfusion. Identificando aqui a assinatura desse farol. Aqui na tela você confere as dimensões do carro. O Captur tem 4,38 metros de comprimento. Ele é praticamente do tamanho do Compass, que é um médio. O Compass tem 4,40 metros de comprimento. Por isso que ele é tão espaçoso. Por isso que ele tem um porta-malas tão legal. As rodas de 17 polegadas são novas na linha Captur. Elas já estavam nas versões topo de linha do Duster. Pneus 215 e 60. Uma coisa que eu não gosto no carro, ele tem por aqui os discos ventilados, obviamente, mas o freio traseiro é a tambor. E aqui na lateral você pode perceber também esse cromado, que ficou bacana. E o carro nessa cor, que é uma cor que custa R$ 3.700, um opcional, é um bronze. Ele é biton com teto preto. Eu achei que isso também deu uma aparência legal. Aliás, o Captur, na minha opinião, é um carro bonito. 437 litros de capacidade. Esse é o segundo maior porta-malas da categoria, atrás apenas do Duster. E fácil de acomodar as malas. Quando você vê eles sem nenhuma bagagem, dá uma olhada aí, você vê que ele não tem vincos que atrapalham a acomodação. É um porta-malas quadradão. Coloquei as duas malas médias de 23 kg, duas pequenas de 15 kg, uma mochila. Tem um espaço aqui em cima ainda para acomodar outras bagagens. Sobrou mais espaço que em outros SUVs que eu testo por aqui, outros SUVs compactos. E eu posso tirar essa tampa, que é difícil de tirar. Olha aqui, o jeito que ela é encaixada, muito mal feito, uma tampa feia, mal acabada. Mas tirando ela, eu consigo ainda acomodar coisas, por exemplo, em cima dessa mala. Então, porta-malas aqui, um destaque. E só para não passar a batida pela traseira, ela não tem mudança. A única coisa nova aqui é essa inscrição TCE, identificando o novo motor 1.3 Turbo do Renault Captur. Ele tem uma saída de escape por ali, que não é falsa, aparente. Com moldura bonitinha. Falando de espaço, 2,67 metros de entreentes. Coloca esse carro em posição de competição, em espaço, tá? Com os SUVs médios, Taos, o próprio Compass, que tem menos espaço que o Taos, enfim. Olha que bom espaço para as pernas do passageiro traseiro. Fora isso, o túnel central não é dos mais altos e ele tem duas entradas USB para recarga de aparelhos eletrônicos por aqui. Ponto positivíssimo. Até médios como o Compass e Taos trazem uma só. O pé notifica por conta da ausência de saída de ar atrás, né? Pelo amor de Deus, Renault. E o meu pé eu posiciono aqui numa boa e a perna não fica para cima, porque como eu disse, o túnel central não é dos mais altos. A porta é bonita de ver com esse couro perfurado, black piano, imitação de alumínio. E o plástico aqui é duro, 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 mas bem trabalhado. Essa parte aqui eu acho feia, dá uma sensação de acabamento mal feito. Essa parte aqui se projetando. O carro está equipado com o sistema de som da Bose, inclusive é um opcional, mas atualmente no site, quando você vai configurar, ele aparece como um item que não agrega preço ao carro, embora apareça como opcional. Eu não gosto dessas alavancas aqui, acho elas péssimas para manusear. Achar a posição de dirigir no Capture é um dos pontos negativos. Fiquei com ele já vários dias e não consegui me encontrar aqui nesse banco. Ainda assim, são bancos ergonômicos e ele é bastante largo por aqui. Tem um respeitável apoio lateral. O revestimento de couro, que é item de série, com costura aparente. Nas laterais você pode ver o couro perfurado. Ou seja, o banco é ergonômico, mas encontrar a posição ideal de dirigir é algo que prejudica a ergonomia. E o carro não tem o teto solar, nem como opcional, em nenhuma versão. Pena. Por aqui o acabamento no tom marrom de plástico bem trabalhado. Aqui ele é levemente emborrachado, o que é legal. Black piano, imitação de alumínio, cromados. O acabamento é bonito, gente. Ele pode passar a sensação de mal feito em um detalhe ou outro, mas eu achei o interior aqui bonitão. Me conta o que você achou. Esse painel aqui, né? Não. É terrível. Eu não acho que ele tem boa leitura. Ele é fundo e tal, tem uma moldura bacana. Mas a leitura não é das mais legais. Aqui a gente tem o contagiros. A velocidade digital aqui, o que facilita um pouco. E uma tela TFT bacana, colorida, cadê? Isso aqui dá uma sensação terrível. Olha a telinha configurável. Consumo médio. Estou fazendo 6,6 km por litro na cidade. Está alto, né? Não altíssimo. A gente está falando de um motor de 170 cavalos. Mais alto. E aí eu posso mudar aqui as informações que eu vejo no centro. Isso aqui é um super penalty. O segmento não comporta mais painéis simples assim. Uma outra coisa que eu não gosto. Está por aqui, ó. Esse aqui, né? Aqui na coluna de direção. É o comando para a tela da central multimídia. Eu não gosto muito dessa posição. Acho que fica melhor no próprio volante. A central multimídia é a mesma que a gente já viu no Duster, né? Quando ele passou por reestilização. O que ela tem de mais legal? Aqui eu aciono. Câmera 360. Traseira. Dianteira. Na verdade é essa, né? Ups. A traseira. Uma imagem bem nítida. E mostra aqui embaixo também. Eu gosto bastante disso. Porque a gente consegue enxergar pontos cegos. E as laterais. Acho bem legal. Por aqui eu posso desligar. O apito do sensor de estacionamento. Se ele me incomodar demais. O carro tem start-stop. Modo eco do câmbio. E por aqui eu desligo o ESP. Se eu achar necessário. Falando agora de console. A gente tem ali na frente. Vamos aproximar um porta-objetos um tanto mal posicionado. Mas ok. Eu não gosto desses porta-objetos que ficam na frente do câmbio. Acho que atrapalha. Não temos carregador de celular por indução. Uma entrada USB apenas aqui na frente. Fica ali no multimídia. Um porta-objetos menor. Para colocar moedinhas. Porta-copos com acabamento bem feito. E aqui nós temos um segundo porta-objetos. Ele é pequeno. Mas é bastante fundo. A partida é por botão. Embora o freio de estacionamento seja manual. Não temos freio de estacionamento elétrico. O ar-condicionado é uma zona e automático. Apesar de eu ter a temperatura aqui. O que facilita. Ele não é um ar-condicionado digital. Eu achei que ele faz um pouquinho de barulho. Não sei se é um problema desse exemplar. E não está refrigerando muito bem. Hoje, ontem também. Os dias em São Paulo estavam quentes. E eu achei que a refrigeração deixou a desejar. Bora testar o sistema de som da Bose. Estou testando pela primeira vez, gente. Aqui com vocês. Então, vocês vão descobrir comigo. Tchau, tchau, tchau. Eu gosto muito da Bose. Apesar das dimensões de compas. O Captur é um carro muito fácil de estacionar. Esse novo ajuste de direção que tinha estreado no Duster. Eu já falei, né? Que acho muito legal. E aqui na minha vaga, geralmente, eu tenho que fazer dois, três movimentos. Para parar os carros com o Captur. Um apenas. Fora isso, o sensor de estacionamento não é dos mais chatos. Ele agora começou a apitar. Você vê na tela que eu ainda estou longe. Mas é porque eu me aproximei da pilastra. Mas, olha, ele não é muito escandaloso, não. Tem carro que eu chego aqui e ele já começa a dar o escândalo. Ele é mais discretinho. Estacional Captur é uma missão bem fácil. Eu já testei esse carro na Estrela dos Romeiros, que é cheia de curva. Eu já destaquei que ele tem uma direção muito precisa. A direção sofreu mudanças, tanto no Duster quanto aqui no Captur, na mudança de linha. Era um carro meio molão, meio chato de dirigir. Zero prazer na direção. E isso mudou bastante agora. Ele tem muita desenvoltura nas mudanças de trajetória. A direção responde muito bem. Vocês estão escutando um bebejinho? É a minha sobrinha Maria Eugênia, que está ali atrás, na cadeirinha. Eu estou levando ela no parquinho para ela brincar com as outras crianças. E ela não vai parar de ficar conversando, porque ela é um bebê animado. Mas, voltando aqui ao carro, ele é muito interessante nas curvas também, como eu estou fazendo agora. Responde legal. Mas o que ficou melhor mesmo, vocês viram que o consumo é meio alto, né? Mas a gente tem 170 cavalos de potência. É a aplicação mais forte desse motor. Porque no Mercedes, ele tem, nos carros da Mercedes que usam ele, GLB, GLA, ele tem 163. É que aqui ele é a etanol, a primeira aplicação a etanol do mundo. Então, com o etanol, ele passa a render até 170 cavalos de potência. O torque é de 270 Nm, 27,5 MkGF, igual do Compass, só que aqui a gente tem um carro muito mais leve. Já o câmbio, o câmbio é um CVT, mas não é usado no modelo anterior. Ele vem do México, agora é um câmbio bem melhor, não limita esse motor, simula 8 velocidades e olha o poder de arranque que ele tem. A sensação ao volante, dirigibilidade e resposta da direção, na minha opinião, é que o Captur tem de melhor agora, a partir da linha 2022. Virou um super destaque do carro, uma coisa que antigamente era um ponto negativo. O ajuste da direção, apesar de ela ter resposta legal e da suspensão, é bem voltado ao conforto. Passando aqui em pisos imperfeitos, eu sinto uma boa absorção de impacto. Eu estou percebendo que eu estou passando por imperfeições, mas isso não me incomoda aqui dentro do carro. Eu achei que ele tem também um revestimento acústico muito legal, mas quando ele está em alta velocidade, na estrada, por exemplo, a gente escuta um pouquinho de barulho de vento. Então, o que você achou do Captur Iconic? Ele vale o que custa? Eu tenho palpite, você vai dizer que não vale, porque atualmente está todo mundo reclamando do preço de todos os carros. E com certa razão, os carros zero quilômetros estão caríssimos e está cada vez mais difícil colocar um novíssimo na garagem. É, é verdade. Por outro lado, quando você compara com a concorrência, esse cara aqui pode ter até uma relação custo-benefício bastante interessante. Mas eu quero saber o que você acha, então use e abuse da caixinha de comentários, deixe sua opinião e vamos conversar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as minhas novidades. Aproveite para deixar o seu like no vídeo, porque você vai me ajudar bastante com esse gesto. Eu fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.